Eu gosto muito de trabalhar com metáforas, eu gosto muito de usar do imaginário. E a gente está vendo algumas luzes acesas aqui, correto? Essas luzes elas acendem como? Pelo que? Tentou ou a tomada, né? E vamos imaginar então essa ansiedade como essa tomada. A gente fica ansioso, no momento que essa ansiedade chega a gente está ligando essa tomada. No contexto de ansiedade, como já foi falado pelos colegas, é um processo que apesar de desconfortável, ele é um processo natural de defesa do nosso corpo. E aí defesa não principalmente no sentido físico, mas de contextos que levam àquela ansiedade. Que vão desde situações mais complexas, como uma prova ou um vestibular, como também situações simples, como você dar o primeiro beijo na sua paquera ou no seu paquera, ou até mesmo de você encontrar alguém que você não vê há muitos anos. São sensações que são desencadeadas por algo, por algum contexto, alguma realidade, que naquele momento influenciam nessa ansiedade. E eu gosto, trazendo também nesse contexto, dessa metáfora da tomada, em um processo de crise de ansiedade, tendo em vista que é o resultado de algo, é como se a mesma tomada, ela passasse muito tempo ligada, ou você tivesse essa dificuldade de desligar essa tomada. Então, é um processo que realmente faz parte do nosso corpo, mas até certo ponto. E aí, a partir desse ponto, já não é algo normal, porque ele demora demais a passar, vem com muita frequência, vem com mais intensidade do que o normal. Então, eu vou passar, vem com mais intensidade do que o nosso corpo, vem com mais intensidade do que o nosso corpo, e aí, vem com mais intensidade do que o nosso corpo.